Teatro Rondô Pacheco, a nossa equipe está aqui agora para registrar aí mais uma festa. Olha a quantidade de público que nós já temos aqui, antes mesmo de iniciar o show. 238 anos em comemoração à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. E aqui também é marcado este evento pelos 16 anos da criação da Nona Risp. Já o tradicional aí, né, os homenageados são os reformados. Vamos seguir aqui, Marcos, inclusive mostrando a imagem de como está bonito lá o palco. Olha só, hoje um show com o tradicionalíssimo humorista Nércio da Capitinga, que estará com seus causos, alegrando os militares que já passaram pela corporação. A iniciativa tem por objetivo reconhecer a importância dos homens e mulheres que dedicaram suas vidas por 30 anos na prestação de serviços de segurança pública, não só da cidade de Uberlândia, mas de todo o Estado de Minas Gerais. Esse é um evento que a gente está fazendo especialmente na Semana da Polícia Militar, em homenagem aos policiais reformados que já aposentaram, trabalharam aí 30 anos defendendo a sociedade mineira. E nós conseguimos essa noite sermos brindados com a presença do humorista Nércio da Capitinga. Capitão, é muito interessante o que o senhor está colocando, porque é um momento de entretenimento, de rever amigos, de rever também casos antigos desses homens que dedicaram aí quase a vida toda a serviço da população. Exatamente, inclusive nós tivemos lá no batalhão um policial militar já aposentado há quase 30 anos, que fez questão de tirar o convite, vir encontrar os amigos, encontrar os ex-comandantes e participar dessa noite festiva. Obrigado. Obrigado.